A cidade de Foz do Iguaçu fica localizada estrategicamente na divisa entre Brasil, Paraguai e Argentina. A caravana da esperança da Associação Norte Paranaense levou brasileiros, argentinos e paraguaios até as mensagens com o pastor Luiz Gonçalves. Pessoas como Valdemar Ivo, que após perder sua empresa, quase desistiu de viver. Ele reclamava com Deus pedindo respostas, mas não conseguia entender os planos de Deus para ele. A vida do argentino mudou quando ele conheceu o canal 17 da Sky. Há três meses atrás, coloquei a Sky na minha casa. E colocando a Sky, comecei a passar de canais, buscando alguma coisa para assistir. Porque eu, em realidade, sempre fui muito apaixonado pelas coisas de Deus. Porque esse mundo não tem nada para oferecer, nem para mim, nem para meus filhos. Então, ali, buscando alguma coisa para assistir, encontrei o canal 17. Ali encontrei a Arena do Futuro. E estava o pastor Luiz Gonçalves ministrando a palavra de Deus. E eu chamei minha esposa. E quando ela sentou do meu lado, começamos a olhar um para o outro e dizer, nossa mãe, como não vivíamos a palavra de uma maneira total, inteira, por inteira. Estávamos pecando. 300 batismos aconteceram de 16 a 24 de setembro, em Londrina, Maringá, Humoarama, Cascavel, Medianeira e Foz do Iguaçu. A Caravana da Esperança é algo que já traz um resultado impressionante na vida das pessoas. Esse resultado não dá para ser mensurado. Porque a nossa colheita, a nossa semeadora, foi muito maior do que a colheita. Então, dessa semeadura, nós vamos colher resultados que só a eternidade vai poder mensurar o tamanho desse resultado. Durante o programa, os organizadores tiveram a ideia de gravar as mensagens e montar um DVD. A cidade de Foz do Iguaçu planeja abrir três novas congregações. E com a venda dos DVDs, o sonho pode se tornar realidade. Foi gravado as mensagens do pastor Luiz. E as pessoas vão adquirir esses DVDs. E 100% do lucro desse DVD vai ser para construir três novos templos. Tempos de esperança aqui em Foz do Iguaçu. 40 pastores da região sul do Brasil estiveram presentes para participar da escola missionária. Entre eles, o pastor Sidney Mendes, líder do Ministério Pessoal para o Sul do Brasil. Os cantores Tarsis Iraides, Etienne e Márcio Sampaio louvaram a Deus e auxiliaram o evangelista nos momentos de apelo. Quem participou da Semana Evangelística teve a vida transformada. Estava sendo planejada há muito tempo e, graças a Deus, hoje está sendo cumprida. Eu me sinto muito feliz porque eu acho que aquele mundo lá fora não tem nada para oferecer. Quando você está em uma balada, você se sente feliz, você bebe, acha que tudo está bom para você. Mas quando você chega em casa, que você vai dormir, você vê que você não era aquela pessoa que estava lá.